Oi meninas, tudo bem? Eu vou fazer um vídeo explicativo aqui bem rapidinho pra vocês terem uma ideia dos produtos, tá? São muitas perguntas referente a Flávia, qual eu devo usar? Qual é a melhor? Então eu vou falar, gente. Não existe melhor, tá? Tem que ver qual a sua necessidade, pra que você quer usar a cinta. Então eu vou explicar. Essa é a modeladora urbana pra uso diário. Você vai colocar ela, usar o dia todo e trabalhar, ficar o dia todo com ela. Menos exercício físico, tá? Não pode fazer exercício físico com ela porque ela é emborrachada, tá? Ok? Então não deve fazer academia com ela. Essa é a modeladora fitness, tá? Qual a diferença, Flávia? Essa é latex com poliéster. Essa você pode usar ou no dia a dia ou fazer academia com ela, tá? Então você quer modelar, você já tá magra, quer só modelar, ou você é magra, tem uma barriga e quer perder só aquela barriga, a modeladora, tá gente? Gel redutor. Esse gel redutor auxilia também pra você perder a medida ali da barriga. Então, ai Flávia, eu quero tirar essa gordurinha da barriga. Se você usar o gel mais a cinta, com certeza o resultado vai ser bem mais rápido, né gente? Então vamos lá. Esse aqui é o adesivo emagrecedor, tá? Ele é usado durante a noite, ele age enquanto você dorme. Ele é pra você, pra te ajudar no emagrecimento também. Por isso que eu falo do kit, tá? Cada um tem uma função. Um adesivo é pra ajudar a emagrecer, tá? Ele vai acelerar, ele acelera o metabolismo, ele ajuda o seu intestino funcionar melhor, ele ajuda a emagrecer. Então você quer emagrecer, é o adesivo, a cinta e o gel, ok? Esse é o kit. Aí temos a cinta emagrecedora. Essa cinta é pra quem precisa emagrecer também. Além da gordurinha na barriga, você tá com os pesos a mais aí na balança, então você tem que usar a emagrecedora, tá? Essa cinta nossa é fabricação própria, original, que faz suar cinco vezes mais, tá gente? Não é aquelas cintas da internet que é só o tecido, não. Essa é térmica, garantia by Flávia Carvalho. Essa é pra te ajudar a emagrecer. Então, se você já tem uma modeladora na sua casa e puder comprar só essa, é ótimo. Usa a emagrecedora com a modeladora, cada uma com a sua função. A emagrecedora ajuda a emagrecer, tá? Ela vai fazer você suar muito, muito mais do que o normal. Cinco vezes mais a tela ajuda você suar, ela vai ajudar você a emagrecer. E as modeladoras, modelar, tá gente? Já o redutor, adesivo emagrecedor. Quem puder comprar o kit, tanto o kit da emagrecedora, assim gente, isso aqui é o kit, ó. Usou o kit, o resultado é certo, desde que você se ajude com a alimentação balanceada, né? Porque milagre eu já falei que não existe. Tá afim de emagrecer? Gente, ó, o kit, tá? Não tem como não dar resultado. Se você só quer dar uma modelada, ficar com a barriguinha top, esse kit aqui, tá? Então, temos essas opções de kit, tá gente? Então, esse vídeo foi só pra explicar mesmo, rapidamente aqui, as dúvidas mais frequentes, tá? Um beijo!